Todo fã de Pokémon sempre sonhou em ver a combinação perfeita entre a exploração dos títulos da franquia lançados nos portáteis e os gráficos incríveis dos games de consoles da série. Tivemos que esperar muitos anos para que isso se tornasse verdade, mas finalmente temos essa união dos sonhos com Pokémon X e Y. Mas será que os novos títulos para 3DS são capazes de cumprir as exigências e expectativas resultantes de mais de uma década de espera dos gamers? Confira nossa análise para descobrir. Pokémon X e Y vem com uma meta desafiadora a ser batida, mas ele cumpre suas principais propostas surpreendentemente bem, trazendo o universo de Pokémon ao mundo das três dimensões com muita beleza. Graficamente, os Pokémons estão mais incríveis do que nunca, com modelos 3D extremamente detalhados e animações incríveis. Além disso, os cenários tridimensionais estão entre os mais bonitos a dar as caras no 3DS. Mas o melhor de tudo é que o game não perdeu nada de sua proposta original por isso. Você ainda pode explorar os cenários com bastante liberdade, enfrentando todo tipo de treinador, capturando Pokémon selvagens e coletando itens. E é claro, as batalhas contra os líderes de ginásio e a jornada para se tornar um mestre Pokémon ainda são seu maior objetivo. Pokémon sempre teve problemas em dosar a dificuldade na hora de treinar seus parceiros capturados. O título, porém, passou por mudanças nesse quesito, com um resultado que não poderia ter sido melhor. O fato é que ganhar a experiência agora ficou muito fácil. Além de ser possível conseguir uma quantia maior de pontos por batalha, um item dado logo na primeira hora da aventura ajuda o jogador a evoluir todos os Pokémons do seu time simultaneamente. Com isso, você pode se focar apenas em seu Pokémon principal durante as partidas, sem a preocupação de que o resto de sua equipe fique despreparada. Já para os jogadores profissionais, preocupados com mecânicas complexas como IVs, EVs e Natures, temos a edição do Super Training. Disponível desde o início, o minigame ajuda você a treinar seus Pokémons, permitindo que você especialize os atributos deles em apenas alguns minutos. Não há como falar de Pokémon X e Y sem mencionar os Mega Pokémons. Graças a eles, as batalhas ganharam um nível totalmente novo de complexidade, já que essas evoluções temporárias mudam características importantes, como o tipo e a habilidade do monstrinho. Isso sem falar que as Mega Evoluções são poderosas e estilosas. O que mais você pode querer para uma batalha Pokémon além disso? A Nintendo também se superou com relação à jogatina online em Pokémon X e Y. Basta se conectar à internet para poder trocar Pokémons, batalhar com outras pessoas ou conhecer novos treinadores através do Player Search System. Uma vez que todo o sistema pode ser controlado pela tela inferior, enquanto a jogatina ocorre na superior, é possível interagir simultaneamente com os dois mundos, alternando entre eles sempre que você quiser. Pokémon X e Y pode ter trazido muitas qualidades com seus gráficos 3D, mas na hora de explorar o continente de Kalos, o impacto negativo que isso tem na jogabilidade, ainda preso nas mecânicas 2D, é perceptível de imediato, e exemplos disso não faltam. Por exemplo, basta tentar andar até alguém usando o direcional analógico para que no lugar de parar logo à frente do personagem, você acabe apenas desviando dele. Outro caso bastante comum é quando o seu personagem fica preso em paredes invisíveis ao tentar acessar uma área estreita do cenário, simplesmente porque você não estava perfeitamente alinhado. Em resumo, você vai querer ficar apenas com o direcional digital após algum tempo. Por falar em paredes invisíveis, esse é outro ponto em que X e Y se saem mal por não se dar ao trabalho de escondê-las. Tudo que o game faz é colocar uma diferença mínima de relevo ou cor no cenário, que frequentemente passa despercebida e atrapalha o jogador na hora de identificar que partes do mapa ele pode ou não explorar. Por fim, a função 3D não é algo que muitos vão querer usar em Pokémon X e Y. Basta ativá-la para que a queda na taxa de frame se revele quase que imediatamente durante as batalhas. Ao menos parece que a Nintendo, percebendo tais limitações, fez com que a função 3D se limitasse apenas às batalhas Pokémon de um contra um. Disputas em duplas e trios ou mesmo a exploração de cenários não possui suporte à tecnologia. E ainda bem, pois mesmo esses casos já apresentam ocasionais slowdowns sem isso. Não há como negar que Pokémon X e Y têm seus deslizes. Mas o que vale é que tudo o que há de mais importante está ali, das batalhas à exploração, apresentado com uma qualidade nunca antes vista na série. Por isso, não pense duas vezes e dê uma chance a este game. Ele definitivamente é o melhor da série até o momento. Confira também a análise completa no Baixa Aqui Jogos e até nosso próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto